Música Como vocês sabem, a gente enfrentou um momento bastante delicado agora na pandemia. Foi algo inédito, que mostrou o quão todos nós somos vulneráveis diante de algo desconhecido. E acho que a Iguatemi também olhou para fora, olhou para as pessoas e viu que a sociedade brasileira tinha bastante pessoas vulneráveis e precisava também ajudar a sociedade a passar por esse momento. Então a gente fez várias ações importantes, como a doação de testes, centenas de milhares de testes foram doados para que as pessoas, principalmente do sistema de saúde, pudessem ser testadas e voltar para o trabalho rapidamente para salvar vidas. E a gente doa também centenas de milhares de máscaras para várias cidades que a gente está presente, além das listas básicas que foram recolhidas nesse período, uma parceria com a União São Paulo, produtos de limpeza, água. Música Nós continuamos contando com o apoio do Grupo Iguatemi, neste momento em que a população continua buscando a Santa Casa para os seus atendimentos. A parceria com a Iguatemi não começou esse ano, já começou há alguns anos atrás. E esse ano foi, eu acho que foi a mais forte de todas. E o Shopping Iguatemi nos ajudou também, colocando lugares para a pessoa fazer as doações. E todos os shoppings de Iguatemi que eu fui tinham um lugar para fazer a doação. Eles nos ajudaram a fazer toda a logística de recebimento. No começo da pandemia, eu recebi o cartão, que estava eu, meu marido, desempregado, e ajudou a gente bastante para comprar alimentação com nossos filhos. Eu recebi o cartão de alimentação no começo da pandemia, onde eu não trabalhava, as crianças ficam em casa, onde apertou bastante em casa, que estavam faltando alguns alimentos. Foi a hora que eu recebi o cartão e que veio me ajudar bastante. Fundamental, eu acho que esse trabalho de conscientização de todos nós, de que a gente precisava se envolver e fazer também essa parte tão importante, que é algo recorrente na companhia. A sociedade é mais importante que o indivíduo. Legenda Adriana Zanotto